Amor, minha coisa linda! Como é que cês tão? Bora pra igreja! Sim, senhora! Eu vou fazer uma maquiagem com vocês, tá claro, ainda porque ainda é 5 horas, mas o meu culto começa às 6, então tô meio que atrasada. Olha, não é 5 ainda, são 15h05. Então vou fazer uma make com vocês aqui rapidinho pra ir pra igreja e vamos conversar um pouquinho. Seja aqui do amor, se inscreve no canal se você gosta desses videozinhos de make. Temos aqui vários vídeos de várias maquiagens, de várias marcas, de vários jeitos, enfim. Tudo que vocês quiserem tem nesse canal, então se inscreve. Fica por aqui, minha coisa linda, cheirosa. A minha pele tá preparada já, fiz o meu skincare, né? Ela veio o rosto no meu banho, fiz uma rotinazinha aí e bora começar. Vou começar aplicando o primer facial Natura Una. Hoje vamos dar produtinhos da Natura, pela Cintia Multimarca. Sim, senhora, muito maravilhosa. Então eu vou aplicar ele aqui tudo e vamos conversando, né, um pouquinho. Vamos falar sobre isso, sobre maquiagem pra ir pra igreja. É pecado fazer maquiagem pra ir pra igreja. Nossa, como você gosta de chamar atenção na igreja. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Semana passada, eu fui pra igreja, acho que foi domingo. Sábado, Sábado, com tudo jovem. Foi. Lá no Instagram, eu fiz uma enquete, né, falando que eu ia pra igreja, eu ia me arrumar, eu ia me maquiar. Assim, o pessoal queria que eu me maquiasse, né? Essas meninas queriam que eu me maquiasse com elas lá nos stories. Aí eu fiz uma brincadeira, coloquei assim, queremos, né, que eu me maquie com elas e coloquei do lado a outra opção era maquiagem é pecado. Tipo, coloquei na brincadeira e teve gente que comentou. Teve. Teve gente que colocou a opção maquiagem é pecado, mas até então eu relevei. Porém, depois do culto, ó, já apliquei o primer, tá? Esse primer, ele tem uma coisinha bem leve, porque ele fala que ele é um primer neutralizador de tons, tá? Mas ele não interfere na base em nada. Base mousse, natura una, castanho 20. Aí, gente, aconteceu. Cheguei na igreja, dei de cara com os comentários lá no meu direct falando sobre isso. que eu não deveria de me maquiar pela igreja, que Deus não se agrada, que eu tô querendo chamar a atenção, né? Tipo assim, de 100, uma tem que falar alguma coisa, né? E foram duas dessa vez. E eu não respondi, não respondi porque eu tô zelando muito pela minha paz, sabe? Pela minha saúde mental. Eu não respondi elas, eu nem abri a mensagem para falar a verdade, eu li, mas eu não abri, não aceitei. E eu queria falar sobre isso, sim, gente. Eu me maquio pela igreja, acho que todo mundo faz isso, tipo, pelo menos a maioria, né? As meninas que eu conheço, as minhas amigas todas, eu cresci vendo as pessoas se arrumando para ir para a igreja, enfim, eu acho que tudo que eu faço envolvendo igreja, gente, eu quero fazer sempre o melhor, sempre. Desde que a minha melhor roupa, né? Até o melhor hino, porque na igreja eu que escolho os hinos que a gente vai colocar, você vai contar? Sou eu que escolho. Então, desde casa, eu já começo me preparando para oferecer o melhor, não para o pastor, não para ninguém que está me vendo lá na igreja, mas sim para Deus. Então, eu acho isso uma tremenda ignorância quem acha que a gente não deve se arrumar para ir para a igreja. Gente, tudo que a gente faz, quando envolve Deus, quando envolve igreja, é para Deus e Deus se arrumar. A gente tem que estar bonito, cheiroso, assim, para o Senhor Jesus, temos. Eu passei a base, que eu amo essa base, viu? Coloquei bem pouquinho, já cobriu tudo. Eu tenho uma cobertura muito boa, essa base mousse. E aí, minha amiga, o que acontece? Eu acho, sim, que você deve se arrumar, fazer uma maquiagem, igual a maquiagem que eu vou fazer aqui é a maquiagem que eu faço sempre para ir para a igreja, sempre. Uma das meninas colocaram assim, ah, eu vou estar querendo chamar a atenção. Minha amiga, com tantos de maquiagem que eu tenho aqui colorida, você acha que eu quero, se você for chamar a atenção, eu ia querer de maquiagem básica para a igreja? Se você for chamar a atenção, eu já me coloco aquele delineador vermelho que a Cintia me deu, eu lembro, aquele delineador maravilhoso, botava logo o delineadorzão vermelho, já tacava um batomzão roxo na boca e ia para a igreja. Já que é para chamar a atenção, eu iria assim, eu não ia como make básica que eu vou fazer com vocês aqui hoje. E eu só que eu não respondi, tá? Eu não respondi ela porque eu fico morrendo de preguiça, entendeu? E eu falo para vocês que se Deus se incomodasse com isso, Ele já tinha falado comigo e com você. Vamos parar. Vamos parar, a gente faz pintando, vamos parar. Gente, entendam uma coisa, entendam. Primeira coisa, dentro da igreja a gente tem que ter um senso, tá? Não é só de maquiagem não, roupa também. Estou dizendo para vocês que a gente tem que ir de vestida longo, saiu na longa, não julgo quem gosta, porque eu uso, eu estou indo para a igreja assim, eu gosto também, mas não é sempre que eu uso, quando estou afim, quando está lá a roupa e eu vejo que eu quero usar ela. Não que seja exagero, mas tem gente que acha que crente só é quem usa a roupa longa, a saia, as calças jamais. Até o pé e acabou. Mas de cada um, não julgo quem gosta, não julgo a igreja que só tem que ir assim, entendeu? O que importa mesmo é que tem no coração da pessoa. Se ela acha que ela tem que se vestir assim para a igreja, ótimo. Eu confesso para vocês que é muito raro ir para a igreja de calça, de final de semana. É muito raro. Primeiro, eu amo saias e vestidos. Amo saia e vestidos, sempre gostei. Segundo, eu me sinto bem usando saias e vestidos. Olha, eu coloquei aqui o corretivo, tá? Natura Aquarela. Eu me sinto bem colocando saia e vestido, então eu gosto, mas tem gente que acha que Deus só vai ouvir a gente se a gente estiver com esse tipo de roupa. A gente estiver só com saia ou com uma blusa fechada até aqui da... Sabe? Gente, não tem nada a ver. muito mais, muito mais. As coisas de Deus vai muito além disso, gente. Vocês não estão entendendo. As coisas de Deus vai além, vai além. Entendeu? Ele sonda o nosso interior. Mas aí a gente tem que ter um senso, né? Não é porque Deus sonda o meu interior que eu vou para a igreja com um shortinho e vai aparecer na polpa da minha bunda. Tá na moda que eu sei, né? Não na minha moda porque eu não gosto. Mas você que tá na moda, meia mostrar a polpa da bunda. Mostre, a bunda é sua, o rego é seu. Mostre o que você quiser. Eu não gosto. Ó, vou colocar um pozinho aqui na minha cor. baixo. Eu só tava gravando e não tava gravando. Um pozinho mais claro, tá? Só que eu não sei a cor, gente. Não sei se é o castanho 20. E coloquei no resto do rosto. Tô colocando, né? Um da minha cor que é o castanho 22, tá? Então, aí pode cada um, sabe? Cada um sabe da sua intimidade com Deus. Se você tá indo com uma roupa, se você tá indo com outra. Eu não gosto de chamar atenção. Mas eu gosto de calça pedreja durante a semana. Afinal de semana eu gosto de ir mais de saia porque, não sei, eu me sinto bem de saia também, de vestida. Eu gosto também. Mas dia de semana, como às vezes eu saio direto do serviço e vou já pra igreja, ó, abaixei um pouquinho a luz. Eu gosto mais de tá indo... Eu vou de mais de calça. Mas tanto faz. É quando eu pedi os olhos pra vocês. Tanto na maquiagem quanto no vestimento, gente, a sua vida vai muito além disso, muito. Nos olhos eu vou usar esse triunzinho aqui da Natura Faces. Ó, vou usar esse marronzinho aqui e esse rosinha, só os dois. Acho que não vou nem passar o rosa, vou passar só o marrom por todo o olho. E aí é isso, gente, sabe? Vai do particular de cada um. Cada um sabe da sua intimidade com Deus. Porque Deus fala assim, você vê que a gente tá exagerando? Ele avisa com carinho, com amor, né? Porque as coisas de Deus, ele não é, né? Como os julgadores, né? Que temos vários juízes, né? Na igreja. A gente sabe que tem. Tem. Tem sim. E Deus não pensa assim, gente. As coisas de Deus são tão mansas, tão assim... Sabe? Não é que nem a gente. Não é que nem o humano. Não adianta que não é. E Deus avisa. Deus mostra, fala que não tá gostando, né? Que é pra melhorar. Fala que não tá se agradando. Entendeu? Mas tudo com carinho, com amor. Aí ele mesmo vai mudando a nossa forma de pensar sobre algumas coisas. Porque eu vou te falar, como eu era adolescente, que eu era da outra igreja, né? Nada contra a igreja em si, né? Era fases, fases e fases. Eu era adolescente, tava começando a me arrumar, né? Tava começando a... Mirar mocinha, né? Eu sabia me maquiar. E eu vou falar pra vocês, naquela época eu ia pegar a igreja pra mostrar mesmo. Minha maquiagem, pra mostrar a minha roupa. Mas era fases, né, gente? Era fases, tudo é fase, né? Depois a gente cresce e vê que vai muito além, né? E Deus também vai ensinando a gente. E aí eu nem respondi àquelas meninas. Ai, a gente ficou uma preguiça. Eu falei, meu Deus, como assim chamar atenção? Como assim? Eu tenho tanta maquiagem colorida e nem por isso eu faço make colorida. A maquiagem que eu vou pegar é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Eu coloquei um marrom, agora tô colocando só um clarinho aqui embaixo, ó. Nem a sobrancelha eu vou preencher hoje. Embora eu trouxe aqui um lápis, pode ser que eu deixe uma preenchidinha. Mas no olho eu só faço isso. Aqui tá meio manchado, né? Calma, deixa eu filmar. Ó. No olho, pra ir pra igreja eu gosto assim. De vez em quando eu coloco uma corzinha aqui, sabe? Ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho um dourado. Pera. Ó, como eu vou passar a blusa hoje eu vou fazer um olho mais nude, né? Então eu coloquei o marrom. Desse quartetinho aqui também da Natura eu vou pegar esse tipo um iluminadorzinho, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui na pálpebra, ó. Então de vez em quando é isso. Eu coloco sim uma corzinha, outra. Sim, gente. A gente tem que se arrumar sim. Você acha que se fosse pecado, como o povo julga assim, Deus ia abençoar a gente? Não ia. Não ia. Porque tudo que desagrada a ele ele deixa a gente de lado. Na verdade, não é nem ele que deixa a gente de lado. A gente que acaba se afastando. Por quê? Nosso coração tá em outras coisas. Nosso coração tá real, na verdade. Então assim, aí Deus, né, fica mais no cantinho dele ali, ó. Não vou te atrapalhar. A hora que você quiser eu tô aqui, entendeu? É uma coisa tão impressionante que quando a gente coloca o coração em algumas coisas e esquece de Deus, automaticamente a gente se afasta, entendeu? Então é... Vai muito de cada um. Ó, fiz esse olhinho aqui, bem basiquinho, marronzinho, clarinho. Na linha da água eu vou colocar esse lápis rosa aqui, ó, que ele parece mais um nude do que rosa, ó. Ele quase nem aparece. Eu gosto de lápis nude aqui, mas eu não tenho da Natura. Esse daqui é a cor rosa. Peraí, deixa eu ver o que é essa. É, contorno rosa. Ele mesmo. Tá vendo que ele fica bem sutilzinho. Vou colocar ele, ó. Então é isso, sabe? Só respondendo. Não sei se elas assistem o meu vídeo, se elas assistem os meus vídeos aqui no canal. Mas tá aí a minha resposta. Eu me maquio sim, eu gosto sim de maquiada, de bonita. E Deus sabe que meu coração não tá nisso, porque se tivesse eu não ia com uma make dessa tão simples. Ainda mais eu, né? Porque eu gosto de maquiagem, tenho bastante maquiagem. Mas o mais importante é que Deus sabe disso, né? Ó, vou colocar aqui com vocês um rímel Natura Aquarela Super Máscara Tint para cílios. Também da Natura, tudo aqui é da Natura pela Cinti. Vou colocar ele e já volto. Peraí. Máscara, ela é muito boa, mas ela é muito gorda. E olha, eu borro tudo com ela, gente. Ela é boa, mas pra quem tem um cílios curtinho igual o meu, eu não indico muito, porque borra tudo. Entra no brinco do olho, olha, ela é muito boa, né? Mas caga tudo, gente. Eu não consigo usar muito bem ela e eu gosto tanto dela, o produto dela é muito bom. Vai de cada cílios, né? Ela não é uma máscara feita pro meu tipo de cílios, ó. Mas eu vou esperar secar pra poder passar um cotonete. Então, amigas, voltando ao assunto, eu gosto sim, Deus sabe que meu coração não tá nisso quando eu vou pra igreja, não. Quando eu vou pra igreja, meu coração não tá em querer ficar toda maravilhosa, toda enfeitada, toda... pra chamar a atenção, não. Tanto que quando eu vou pra igreja, eu levanto do meu lugar só pra cantar nas irmãs ou pra cantar nos jovens quando eu vou pra ajudar, né? Quando não tem muitos jovens, aí eu vou lá cantar com eles pra ajudar. E só. Nem no banheiro eu vou na hora da palavra. Nem no banheiro, nem pra beber água. E eu ensino isso pras meninas aqui em casa de não ficar andando pra lá e pra cá chamando a atenção no meio do culto, tirando a atenção dos irmãos no meio do culto. Eu ensino isso pra elas aqui também. Ó, vou colocar aqui um blushzinho, vinho 28, que eu amo. Inclusive esse pincel aqui, gente, de blush e pó também é na Natura, tá? Esse daqui eu sei que tem. Porque a Natura tem vários produtos que eles tiram, né? Do catálogo. Tiram da linha, tiram de linha, aliás. Então eu não sei daqui que eu usei se tem ainda ou não. Vou lá na lojinha da Cintia e ver se ainda tem. Eu sei que os pincéis sempre tem, né? Os pincéis, esse blush aqui também sempre tem lá. Eu adoro ele. Ele fica muito bonitinho no meu tom de pele. Então, e eu ensino as meninas também, sabe? Igual de vestido, eu falo pra elas, ó, vocês estão indo pra igreja. Presta atenção como é que vocês sentam com esses vestidos aí. vocês estão indo pra igreja. Eu tenho até um paninho que eu carrego no meu violino que eu soube o escritado. Porque às vezes elas não percebem, né? Adolescentes não percebem que tá mostrando quase o rego. Porque assim, o vestido vai subindo. A Elenzinha tem um vestido que ele é aquele pano que fica coladinho, mas se você vai andando ele vai subindo. E aí elas sentadas, elas não percebem e sobe um pouquinho. Não sobe até lá em cima, né gente? Óbvio que não. Mas sobe ali um pouco o joelho. E a gente fica de frente com os pastores ali na orquestra, né? E aí eu falo pra ela, ó, ou vestida, o que eu faço agora? Como eu percebo que ela é assim como voada, despercebida, eu já deixo um paninho. Tem um rolinhinho dentro do meu estojo. Já, ó, cobrei as pernas. Cobre as pernas. Entendeu? Tudo é essência, gente. Tudo é essência. Essa maquiagem que eu tô aqui agora é uma que eu tô pegando e eu faço sempre. Quando eu quero fazer uma coisinha ou outra, porque eu tô expirada, não gosto de colocar sombra escura, nada escuro no olho. Mas às vezes eu coloco, sim, um vinhozinho, uma, como é que chama aquilo? Uma sobrinha cintilante que aparece mais. Mas nada demais. Não, falam de novo. Falam de novo porque senão vai ter aqui os mimizentos, né? Não julgo quem gosta, gente. Vocês fazem o que vocês quiserem. Porque quem tá vendo o coração de vocês não sou eu, entendeu? Não é sua amiga do lado. É Deus que sabe onde tá realmente o coração de vocês, entendeu? É que eu não gosto. Eu realmente não gosto de colocar nada muito assim, sabe, no olho, que eu não vou pegar beijo, enfim. Mas quem gosta, minha filha, se joga. As suas intenções, quem sabe é Deus, não sou eu, não. É isso, eu li aquilo e coloquei numa brincadeira porque eu sei que, tipo, pouquíssimas, ninguém nunca falou disso comigo, né? Aqui no canal. Vocês são super de boa com tudo. Eu não achava que ia aparecer alguém pra falar, tipo, é pecado, sim. Você tá chegando a chamar a atenção. Quem realmente me conhece, né? Porque elas tinham acabado de entrar no meu Instagram, eu acho. Porque eu não conhecia elas, as mensagens delas não estavam aparecendo pra mim, estavam tudo no privado, estavam no spam, elas. Então eu não conhecia elas, né? E eu falei, eu não me conheço. Por isso que eu nem fui ao fundo. Porque aí vocês são pessoas que não me conhecem, não sabem realmente do que eu gosto, de como eu sou, enfim. Mas é isso. Eu acho que vocês têm, sim, que oferecer o melhor pra Deus desde casa. Melhor roupa, melhor sapato, melhor tudo. Eu vou louvar a Deus, eu quero ficar bonita pra ele, gente. Ele se agrada disso. Ele tá vendo no seu coração que você tá oferecendo o melhor pra ele. Ele não quer saber de maquiagem, de marca, de maquiagem, de marca, de roupa, nada disso, gente. Ele quer ver a sua intenção nisso tudo, entendeu? Você sabe que você tá se arrumando pra ficar mais apresentável pra ele. Pronto, tá tudo certo. Ah, mas Deus não liga pra essas coisas. Ele não quer ninguém se arrumando pra ele. Também é outra coisa que é o procedimento de cada um, né? Ó, na boca eu tenho dois batons. Eu tenho esse daqui que é bem escurão e tenho esse daqui que ele é mais um balmezinho, tá? Como nós estamos de máscara o tempo todo, eu vou colocar o balme, porque esse balme, depois que a gente tirar ele, tira o hidratante, ele fica uma coisinha só. Então eu gosto muito dele. Eu vou colher bastante pra igreja, ó. Ele dá uma coisinha bem leve, ó. Tá vendo? E depois, eu tiro a hidratação dele, eu deixo um tempinho, aí eu tiro a hidratação e fica só a coisinha e aí eu coloco a máscara. Mas eu amo, eu uso... Olha como ele já tá. Tá vendo o formato do formato da minha boca? Eu uso muito ali pra igreja. Muito, ó. Porque ele é hidratante já com cor, né? Isso aqui é a Natura Faces também, a linha Sport. Ó, como fica bonitinha a boca. E pronto, amiga. Tá pronto a nossa maquiagem pra ir pra igreja. Eu vou real pra igreja, eu vou agora. E fica aí a minha opinião, tá? Não sei se vai agradar a todos, mas é a minha opinião, é o que eu acho. Eu acho que isso aqui é muito pouco pro que Deus realmente acha da gente. Vai muito além, gente. O coração de Deus, eu acho que não é que nem a gente, né? A gente sabe que Deus não pensa, não age, não é que nem nós aqui, humanos. Então, eu acho que isso aqui é muito pouco pra Ele, né? Acho que o que importa realmente pra Ele é a nossa intenção. Não é que Deus olha só pro coração, não. E é a nossa intenção também. A gente tem que ter senso nas coisas, entendeu? Saber o porquê que nós vamos ir pra igreja, e com vocês aqui rapidinho, ó, Revelar, também da Natura, pela Cintia. Muito cheiroso, gente. A minha perfume de adolescente, eu amo esse perfume. Gostaram da make? Comenta aí embaixo, se vocês gostaram da make. Super simples, make bem facinha pra igreja. Deixa o like do amor, se inscreve no canal se vocês querem mais vídeos como esse, de bate-papo, falando sobre igreja, sobre ministério, sobre minha vida na igreja, como é que é, se eu nasci na igreja, se eu não nasci na igreja. O que você quiser saber, comenta aqui embaixo, tá bom, minha vida? Vai no Instagram também pra gente conversar por lá. se eu ler um link aqui de novo, tá bom? Te espero. Beijo até lá.